Você já ouviu falar sobre o prolapso da válvula mitral? Nome difícil, né? Complicado. Em muita gente, essa condição cardíaca não impõe nenhum sintoma. Mas outras pessoas sentem dor torácica, pulso rápido, enxaqueca ou tonturas, por exemplo. A gente convidou o médico cardiologista João Rosa, do Espírito Santo, pra nos ajudar a entender mais sobre esse problema. Ele tá aqui. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, eu aqui. Bom dia, telespectadores. Doutor, explica pra... Tem como explicar pra gente de uma forma simples o que é isso? O que é esse prolapso da válvula mitral? Sim, sim. Vamos tentar. O coração tem quatro válvulas. Uma delas chama-se válvula mitral. Essa válvula, em condições normais, e na grande maioria da população, ela se abre e fecha naturalmente, como Deus fez os corações de todos os seres vivos. Uma pequena porcentagem da população apresenta um defeito congênito, que nasceu um defeito, que esta válvula não se coapta, ela não fecha, vedando totalmente a saída do sangue. Com isso, quando essa válvula se fecha, ela faz um movimento e um ruído específico, demonstrando que pequena parte do sangue volta para o lugar de onde veio, ao invés de seguir adiante para a horta, que é a outra válvula. Quando se nasce com isso, esse pequeno prolapso, através da vida, através do tempo, ele pode aumentar devagar. E com isso, o sangue passar a voltar para o chamado ato esquerdo, numa quantidade progressivamente lenta, porém progressiva, durante a vida. E aí, outras partes do coração vão aumentar o tamanho e pode sobrecarregar através do tempo, dependendo se o prolapso está deixando passar mais ou menos sangue para o ato esquerdo. Esse é o defeito. Existem outras situações que podem fazer, podem degenerar esta válvula e ela não se coaptar, ela não fechar, vedando totalmente o sangue. E também se chama prolapso de válvula mitral. Esse é o defeito, nós chamamos anatômico. É o defeito que gera o nome. Prolapso de pitar prolapsada da válvula mitral. E a pessoa pode ter uma vida normal com esse problema, tem que operar, é feito um tratamento? É necessário, antes de tudo, explicar para a população que isso é algo congênito. E a grande maioria, a pessoa convive com isso de forma natural. E também, uma grande parte daqueles que têm o prolapso mitral, não sabem que tem e vivem normalmente. Agora, quem tem o diagnóstico de prolapso de válvula mitral, sim, precisa de alguns cuidados. O excesso de exercício com muito peso pode dificultar, aumentar o retorno desse sangue para onde não deveria ir, por mecanismos próprios do coração, quando o peso é excessivo. Outro cuidado, que quem tem o prolapso, ele é sempre avisado disso. Como é uma articulação da válvula, que por dia bate milhares de vezes, essa articulação, através dos tempos, ela pode inflamar e pode, de maneira fácil, pegar infecção, esta infecção na válvula, é que é o risco, é que é o que nós sempre alertamos a quem tem o prolapso. Qualquer infecção no corpo, seja de ferida de pele, seja de infecção urinária, que é muito comum em mulher, qualquer tipo de infecção ou cirurgia, de pequeno, médio, grande porte, que vai ser submetido, é obrigatório. O mundo inteiro sabe disso. É obrigatório uma cobertura de antibiótico para proteger essa válvula de infecção, que é o que nós chamamos de endocardite bacteriana, ou endocardite infecciosa. Esse que é o grande risco. Não pegar pus infecção na válvula, porque aí quase sempre vai ser cirúrgico. Entendi. E existem grupos de risco, pessoas que são mais propensas a desenvolverem esse prolapso ou não? Não, a mulher tem um pouco mais do que os homens, mas não, vai depender do grau do prolapso. Tem pessoas que vivem 80, 90 anos e às vezes não tem absolutamente nada. Agora, o diagnóstico do prolapso é feito por cardiologista e através de um exame simples, que é o ultrassom do coração, que se chama ecocardiograma. Tem outros nomes mais sofisticados. Mas o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, analisa, olha a movimentação de todas as válvulas para ver se é prolapso ou se a causa de sopros cardíacos desta válvula teria de ser investigada. Tá certo, doutor João. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessa condição. Até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. Obrigado, Tomara, que tenha sido útil. Foi útil, tchau, tchau.